E bora de The Day of Creation e dessa vez, como podem ver, Basement, que no caso é Porão. Cara, eu sempre deixo os vídeos, tipo as memórias ou capítulos anteriores no card, e no final dos vídeos eu sempre coloco o próximo, posterior, quando for sair. Só isso mesmo que eu queria falar aqui, tá? Você acredita em espíritos? Muitos fazem. Muitos acreditam que eles veem ou que eles veem histórias de pessoas sendo hauntadas por essas figuras brancas. Ou... as shadows. Esse é o Nicky contando, né? Depois eu vou dar uma pesquisada nas... na história certinho, porque o meu inglês não é muito bom, não. Beginns a movie, olha só. nor the characters, the games, or my father. After that night, it all went away. Nothing lasts forever. And that's why I don't believe in spirits. Everyone has to die. Everything has an end at some point. Even if that point comes sooner than you'd wish. Eu não assustei não, tá? Foi um... Quase gorfei, como diz o Alan. Eu te criou! Freddy, Bonnie, Chica, Foxy! Como... como isso está acontecendo? O que você é? Você não é o... Você está apenas usando o seu rosto. O que você é? Você é a criação. Os caras aqui é um Scott Coulton, mano. Puta que é o pariu. Nossa senhora. É, WSD pra mover, botão. Mesma coisa, né? Pera. F pra ligar ou desligar a antena. Olha só, mecânicas novas aqui, hein. Ah, mano, o que que pega? O cara criou os animatronics, igual eu tinha falado. E eu não lembro de nenhum nick na história, tipo... Eu lembro do Michael. Michael Afton, não sei. Não lembro se era Michael. Eu não vou chegar perto desse cara. Ou eu vou. Caralho! Velho do céu! Achei que ia ser um jumpscare mó suave. Desgraço! Não, mano. Esse aqui tremeu minhas cordas vocais da orelha. Eu tenho certeza que se eu morrer ali com... Uns 40, né? Por causa disso. Giririririrapiririrapiririrapirirabói. Ainda tem dano a fazer por aí. Campeirar aqui em cima, filho. Malê. Tá, ele falou que não é pra chegar perto. Qual a definição de perto? Isso aqui pra mim tá perto pra caralho. Se... Eu acho que não era pra ter vindo aqui no banheiro, não. Era pra fazer isso mesmo. Come from the kill? Acho que é fire. Mas nossos corpos precisam... De um shape. No caso, é skate. Pra quem não tá ligado. Bring the... Não vi. Wake me up to the side. Wake me up to save me. Acho que eu tenho problema. Como não? Quem que tá me ligando? Dá ideia. O que é que tem no Insta? Ah, é, né, mano? Teve um jogo lá hoje? Final da Interclasse? Nossa, todo mundo tá me ligando. Lucido. Pera aí. Ô, viado. Marquei que eu... Desligou na minha cara. Porra. Por que tá me respirando aqui na minha orelha? Oh, e essa guita aqui? Esconde. Ai, porra, para com essas merda. Que boceta de fase que é essa? Nossa, mas isso nem é bom pro braço ou não, cara? Come back. Não, gente, vocês não... Vocês não tão entendendo a gravidade do susto que eu tô tomando aqui. Mano, eu nunca tomei uns sustos em geral. Esses aqui, os dois sustos que eu tomei, os maiores da minha vida. Meu Deus, deixa eu ver o que o Quigo mandou aqui. Toma. Toma. Ó, ó. Esse aí, pra quem não tá ligado... Meu irmão, o Igor, grava vídeo comigo. Inclusive, um dos vídeos aqui de The Joy of Creation tava aqui. E ele ganhou, carai. Vambora, meu filho. Meteu quantos gols? Ó, Zé, você me ligou aqui, eu tava gravando vídeo. Tô gravando vídeo aqui ainda. Tô contando pros telespectadores. Teve um amistoso aí. Amistoso não, né? Confundi com o meu. Teve um interclasse aí, ó. Ficou... Acho que foi 19... Como é que... O que é que pega? 19 a... Não, 19 a 14, não. Ficou tipo 10 a 4, alguma coisa assim. O Igor fez 10 gols. 10 gols. Na porra do interclasse. Ô, foi doideira, tá? Vambora, meu filho. GG, é isso. Vê se eu coloco uns vídeos do Igor aí depois. Vou deixar no final do vídeo, se vocês quiserem ver. Mas eu vou falar que você... O Igor jogando bola, mano. Tá ligado o Neymar? Pega o Pelé aí. Pelé sem rede social, pá. Se o Igor tivesse nascido na época ali, era o Pelé aí, ele. Ah, hoje o Igor foi humilde. Fez só 3 gols. Mas, gente, eu vou falar um negócio aqui do coração mesmo. Esse menino vai longe, filho. O Igor vai ser um dos poucos aí que vai, tipo... Igor Neymar, tá ligado? Vai ser tão conhecido quanto o Neymar. Vinícius Júnior. O cara joga pra caralho, mano. Ele faz uns gols como se fosse... Mano, eu vou colocar os vídeos aí. Vocês vão ver. No meio de campo mesmo, mete o bicuda assim. Faz gol. Parece que a coisa mais simples... Parece que as coisas mais simples do mundo. O cara é foda pra caralho, mano. Vocês podem ter certeza aí que daqui a um tempo vai estar eu e ele no topo, se Deus quiser. Acho que é pra eu pegar um item de cada animatronic. Sei lá, eu peguei uma guitarra ali, mãe. Porra, abri isso aí que eu tomei no corpo. Pelo menos os itens ficam no mesmo lugar, né? Ó, peguei um aqui no caso. Guitarrinha era de quem? Acho que a guitarra era da Bonnie. Ah, acho que é pra eu queimar, né, mano? A única coisa que ia fazer sentido. Aí, ó. É pra eu queimar uma coisinha de cada animatronic, se eu não me engano. Morra, é essa? Caralho, mano. Mano do céu. Velho, não é possível não, mano. As outras falas estavam assustando desse jeito, não. Ah, que porra do bagulho. Preciso de um candy, de uma orelha, de uma cartola. Docinho ali. Ué, não me gancho, não. Ah, meu merda, que foda demais. Como é que é que eu vou achar, cara? Sabe aquele susto pré-inventivo foi esse? Ah, mano, mas tinha alguma coisa aqui. Nossa, tem um bicho. Mano, eu tenho que abrir os negócios, senão... Cadê a pelada do bicho? Eu acho que o criador desse jogo guardou tudo com até tipo de terror que ele tinha na vida. E colocou nessa porra dessa fase. Mano, eu acho que eu fiquei traumatizado. Ah lá, eu tô assustando como nada. Ah, isso aqui é um gancho, não mori. Pelo que eu entendi aqui, eu morri ali porque... Olha, os caras me jogaram pra lá. Por que eu deixar isso aqui e depois eu pego, né? Pelo que eu entendi, eu morri ali porque apareceu o bicho aqui, né? Só que eu não tinha pegado a guitarra antes. Quando eu pego a guitarra antes, aqui não aparece nada. Eu morrendo aí, né? Então, talvez eu tenha que pegar algum artefato aqui perto pra liberar a passagem aqui, ó. Acho que se eu... Mano, eu tô assustando com nada, cara. Eu não sei se eu entrei no banheiro. Só parece ser seguro. Ó, tô safe. Ah, não me pega, babaca. Botário. Mano, a gente tem que... A gente tem que arriscar. Então, vamos... Não é possível, mano. Não é possível. Mano, se fosse um bolinho da tica, onde você estaria? Comente. Ó. O vaso seria uma ótima opção, né? Gente, se vocês virem o bolinho, vocês gritam. Bolinho. Mano, o mais fácil de achar. Eu não tô achando. O negócio é um bolo sorridente. Com vela lá em cima. Quando eu peguei o chapéu, o negócio ficou lá marcando caixão. Aquilo ali também ficou marcando caixão. A posição não é aleatória. Tem alguma coisa aqui. Mais três artefatos numa sala pequena. Não sei, cara. Não sei, cara. Não sei, cara. Vai, porra. A minha ideia, a minha teoria é, na hora que eu pegar, se eu conseguir pegar, deve... Porra, bem, não vai. Jogo dos infernos. Não sei mais o que eu faço, cara. Já olhei em tudo quanto é caixa, tudo quanto é cantinho, tudo quanto é negócio de mesa aqui que não dá pra arrastar, que é onde que um bolinho ficaria. Mas não vai, cara. Cara, pensando aqui. Eu sempre pensei que Bonnie tocava guitarra, né? Só que lembrando do Glamrock... Glamrock, como é que é? O jacaré lá, de Security Breach, é toca baixo. Tipo, se os caras de FNAF quisessem, eles conseguiam colocar mais duas cordas aqui, tá ligado? Eles iam conseguir colocar pra, tipo, ficar seis cordas, cordas de guitarra. Mas eu acho que Bonnie sempre tocou em baixo. E eu achando desde que era a guitarra. Vídeo, que é que tem praxe, cara. Esse é que eu vou fazer. O que é que é isso? O que é que é isso? Meu Deus. O que é isso? O que é que é que é isso? A gente lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cobertas Tá, aparentemente toda vez que eu passo perto De algum animatronic Daquele, um outro some Por exemplo Eu chegava, eu pegava a garra do Fox Aí aparecia um aqui Eu chegava perto daquele coisa ali e sumia Ok Aí como a gente acabou de ver Eu pegava o negócio ali Subia lá e esse daqui sumiu Esse daqui sumia quando eu Não tenho certeza Mas eu tenho que fazer algo Pra esse aqui sumir Mano, é isso Não tem muito o que fazer não Eu tenho que fazer alguma coisa Ir em algum lugar, sei lá Pra que esse animatronic dali suma Por mais que a gente viu milhões de vezes Que não tá aqui, talvez esteja né Qual é o padrão aqui Tem um animatronic guardando caixão Pra cada artefato Tá O animatronic lá Que fica vigiando o caixão do Fox Saiu quando eu vim pra cá O animatronic Que fica vigiando o caixão Da guitarra Saiu quando eu abri ela ali O animatronic daqui Foi quando eu peguei lá Então Gente, me ajuda a achar um padrão Vamos tentar então Pela ordem ao contrário Igual eu tava tentando Só que eu não descobri Como é que sumia com aquele ali Vim pra cá Bem tranquilo Bem singelo Ok Saiu de lá Calteramos um Garra também A gente já sabe o que que faz Só pegar aqui Manda o bichinho Pra cá do caralho Dá as costas Ignora Vem colar Agora esse daqui Vai vem Pega Coloca Mano Eu tô sem ideia Mano Isso é pra vocês Vê o tanto que tá alto Filha da puta Bolinho desgraçado Nossa Tinha até abaixado o volume Aqui pra não tomar jampos Que era à toa O que que pega Eu não sei se Deu certo Porque eu cliquei Quando eu tava Andando esses bagulhos aí Ou se deu certo Porque Foi na hora que eu Ou se deu certo Porque eu cliquei no Bolinho da esquerda Cara Agora peguei esse inferno Desse chapéu do caralho Eu tô bolado Vocês me perdoem Os palavrões Eu tô puto Tô poucas Ai Yuri O que que é poucas É isso aqui Que eu tô Vai todo mundo Pra cá do caralho Isso É isso aí mesmo Nossa Quatro Mano Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Não Na moral mesmo Eu tô há duas horas jogando Isso aqui Eu não consegui achar merda Desse bolinho Esse bolinho me fudeu E cara Falar com vocês Eu nunca tomei um susto Tão grande Quando eu tô tomando Essa merda Desse bunker aqui Não sei se é porque Eu tô com sono Aí meu cérebro Ativou um sistema De defesa Não sei O que que aconteceu não Mas muito obrigado Por ter assistido até aqui Eu espero que tenha Pelo menos você Tenha ficado feliz Tenha gostado de assistir Porque Eu reclamo assim Eu vou ser bem sério Eu reclamo assim Mas É bom pra caralho Mano Eu tava querendo muito Jogar uns jogos De terror Que me Deixasse com essa sensação Sensação de medo De susto Eu custei Tá ligado A descobrir E mano A única coisa Que eu falo desse jogo É que ele é sensacional E essa porra é de graça Mano Tipo É uma das relíquias Do mundo Tá ligado Muito obrigado Mais uma vez Por ter assistido Até o final E cara Ah é né Vou deixar o vídeo Do Igor fazendo gol E os vídeos É o V É o L É a paz É a guerra Entre o prato Da espada Bandido mal Como é que é Meu parceiro E aí Abraão Fui bom Tuto Pimento total Abraão E a quebrada aí Irmão Tá pampa Aí Quer saber do seu pai Lamentável Tuto Um sentimento Vai vendo Meu pai morreu Me deixaram Me tirou Meu coroa Irmão Você é louco Você tava onde Não era Tava batendo uma bola Tendo uma neurose Irmão Aí foram te avisar Me vieram me avisar Mas tá firmão Tô firmão Logo mais Tô indo a quebrada Com vocês aí É quente Na rua também Tá fácil não Um juntando inimigo Outro juntando dinheiro Sempre tem um Pra testar sua fé Mas tá ligado Sempre tem um Corre mais pra fazer Aí mano Liga Liga mais aí Qualquer coisa Você tá ligado Lado a lado Nóis Até o fim Tá ligado Fé em Deus Que ele é justo Todos deveriam Se ajoelhar E agradecer a Deus Que um jogador Extraordinário Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé O que até No lixão Nasci flor